Prezados internautas, quero lembrar a todos, neste momento, um pedido do nosso querido, estimado Santo Irmão Maldo, nos boletins, há alguns anos atrás, quando ele disse É preciso que anuncie mais o nome da Santa Vó Rosa como Espírito Consolador e o meu nome como sucessor da Santa Vó Rosa. Por que é preciso? Porque a Santa Vó Rosa, ela é o Consolador da promessa de Jesus e o Santo Irmão Maldo faz parte também desta aliança, desta promessa divina e hoje, nos dias presentes, são nossos santos que nos guiam e nos levam ao Reino do Céu. Por isso, lhes desejo que nesta vida cotidiana, permaneçam nesta fé para crer na Santa Vó Rosa e em nosso Santo Irmão Maldo. Legenda Adriana Zanotto